Vamos mostrar aí, produção, olha isso, gente, olha isso, diamante bruto, sabe aquela expressão encontrar um diamante bruto, pois é, uma mineradora canadense encontrou o segundo maior diamante bruto do mundo e encontrou em uma mina em Botsuana, um país pequeno, quer dizer, um país que tem um pouco mais de 2 milhões e meio de habitantes na África. Agora, a empresa, a mineradora informou que tem 2.492 quilates, não é esse da produção, é o antes, esse aí é outro antigo do tempo ainda que se usava máscaras, 2.492 quilates, ele foi encontrado em uma mina aproximadamente 500 quilômetros da capital de Botsuana, de Gaborone. A empresa não divulgou o valor do diamante nem a qualidade desse diamante, mas essa empresa mineradora canadense, ela usa, desde 2017, uma tecnologia que eles usam uma espécie de raio-x para identificar o diamante e mais que isso, essa tecnologia serve para que eles possam extrair, retirar o diamante sem quebrá-lo, o que aí já é uma grande, grande vantagem, por isso que a gente vê essa enorme peça aí na mão. Botsuana, que é um dos maiores produtores mundiais de diamantes, o diamante é responsável por 30% do PIB do país e mais de 80% das exportações. e por curiosidade, esse que é o segundo maior do mundo, o segundo já extraído, o primeiro maior, o primeiro, quer dizer, o maior do mundo, ele foi extraído há mais 100 anos, foi extraído em 1905, na África do Sul e tinha 3.016 quilates. Amadeu. Marta Santos. Música